Enviou para São Paulo duas aeronaves para o translado dos corpos e sobreviventes da tragédia em São Sebastião. A Secretaria Estadual de Defesa Civil está mobilizada dando assistência às famílias das vítimas. O Romário Marcos, parente de três pessoas mortas, conversou com o Felipe Reis e a gente mostra agora. A enchente que matou 48 pessoas já é considerada uma das maiores tragédias naturais do Brasil. Entre as vítimas, quatro piauienses que estavam morando no município de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. As vítimas eram das cidades de São Pedro do Piauí e São Brás do Piauí. O governo do estado do Piauí disponibilizou duas aeronaves para o traslado dos corpos das vítimas que moravam no município de São Pedro do Piauí. A vítima que morava na cidade de São Brás do Piauí, a prefeitura deste município já cuidou do traslado do corpo. Alguns familiares saíram aqui de Teresina com destino a São Paulo. Os corpos chegarão na capital piauiense nas próximas horas. As aeronaves vão aterrissar no hangar do governo do estado. No aeroporto senador Petrônio Portela, atenção máxima. A secretária estadual da Defesa Civil nos recebeu e falou sobre as determinações do governo. O governo do estado determinou que as secretarias da Defesa Civil, da Ação Social, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde e Gabinete Militar tomassem todas as providências necessárias para apoio a essas famílias. As famílias vitimadas pelas fortes chuvas que aconteceram no litoral norte de São Paulo e acabou com o desabamento e que vitimou muitas famílias. O temporal em São Sebastião atingiu recorde de 600 milímetros. Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp, o evento climático foi considerado extremo, o equivalente à chuva para dois meses na região. Bom, essas famílias, elas saem do Piauí em busca de melhores condições de vida, de trabalho. Muitas famílias que residiam naquela área são trabalhadores. A família dessas vítimas, alguns trabalhavam como pedreiros, são trabalhadores que saem daqui. E eles vão levando mais um parente, vão conseguindo uma localização, um trabalho e vão convidando mais um. Então, a família, ela está em torno de 10 pessoas, que eu fui informada. Tem uns sobreviventes que estão vindo para esse momento de velar os corpos junto com os familiares que residem em São Pedro. E eles talvez retornem novamente para São Paulo, eles não confirmaram essa situação, mas a família reside em São Paulo. Outros quatro piauienses estão desaparecidos. As buscas continuam. Exatamente, tem quatro pessoas que ainda não foram localizadas em consequência desse desabamento que aconteceu em São Paulo. Mas estamos aqui em estado de alerta para dar o apoio necessário às famílias piauienses necessitadas. Nesse momento, o que mais essas famílias pedem é o traslado, não é, dos corpos. Exato. Nesse momento é o traslado e tão logo cheguem aqui no aeroporto, nós vamos conversar com essas famílias e vamos dar o apoio necessário. Tanto ao traslado até a cidade de São Pedro, como também a assistência social, que já está sendo providenciada pela SASC, e o que eles solicitarem que o governo possa realmente apoiar. Nestes vídeos, percebemos que vários corpos foram retirados com a ajuda de moradores. Uma cena forte que nunca mais será esquecida por quem viveu a tragédia. Bem, estamos aqui alojados, todos nós aqui da Vila Saí, aqui no Instituto Verde Escola, e eu estou aqui com a minha família. Infelizmente, meu primo e os dois sobrinhos estão lá ainda suterrados, não conseguiram encontrar os corpos ainda, só conseguiram três. Da minha família foram três vítimas fatais e a gente conseguiu encontrar dois com vidas, graças a Deus. A todo momento chegando aqui, alimentos, ajuda, roupas, água, muita ajuda de muita gente, graças a Deus aí, colchões. E é essa a nossa situação. O risco de mais deslizamento é grande ao redor aqui do Verde Escola. Muita atenção, nos próximos dias vai ser chuva novamente. Infelizmente, muitas mortes. A toda hora chegando corpos de crianças, principalmente de crianças. E por volta de ontem, a gente conseguiu encontrar duas crianças com vidas, só que a gente não sabe a identidade deles ainda. Está levando agora os três corpos da minha família para o Piauí, para serem sepultados. Com a ajuda do governo, do prefeito da nossa cidade, de São Pedro do Piauí, a gente conseguiu a aeronave para o translado dos corpos, para serem sepultados na minha cidade. Agradeço muito a ajuda de todos. Quanta tragédia, né? E para falar sobre...